Olá meus amores, esse é o Linati, cujo eu vou fazer um vídeo bem rapidinho hoje e vou ensinar a vocês como é que eu faço o cachorro quente. Então, já separei meus ingredientes aqui, tá? Manteiga, salchicha, aqui tem mais ou menos umas 7 salchichas, ketchup, molho pronto e cebola, tá? Acabei de chegar do curso e resolvi vir gravar pra vocês, então eu vou gravar, vou ligar o fogo, não vou aparecer, Belinha tá com o meu saco. E eu vou usar aqui uma colher de manteiga, tá? Vai pra panela esquentar. Esse cachorro quente que eu vou fazer aqui, eu também faço macarronada com salchicha com ele, tá? É maravilhoso. Adoro! Vamos lá derreter a manteiga. Pronto, manteiguinha derretida. A gente vai colocar a cebola, tá? Aqui tem mais ou menos uns 4 pedaços, 4 rodelinhas que eu cortei bem pequenininhas, tá? Então, vou dar uma mexida nela aqui até ela murchar. Eu cortei 4 fatias de cebola e piquei, tá bom? Pra quem gosta, pode colocar o dentinho de alho aqui, tá bom? Certo? Dessa vez eu não vou usar coentro porque eu não tenho coentro. Bom, a cebola aqui já deu uma murchadinha, tá? E o que que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar o nosso molho pronto. Tá? Eu vou colocar meio pacotinho desse de molho pronto. Esse aqui é o parmegiano. Fazendo isso, eu vou colocar ketchup. Meia... Meia caixinha também, tá bom? Vou dar uma mexida. Experimente o sal, tá, gente? Ketchup tem sal, molho pronto tem sal. Então, tá aqui, já fiz isso. E agora eu vou misturar. Vou colocar o nosso... Nossa salsicha, tá? Ali eu vou acrescentar ainda... Meio copo de água. Meio copo de água. Tá? Não se preocupe que vai ficar grosso, vai ficar rala assim. Eu vou... Como eu botei água... Eu vou... Provar o sal. O sal tá bom. Você viu que... Ainda tá... Grossinho, né? Então... Vamos deixar... Cozinhar. Eu vou tampar. E vou deixar isso aqui... Pegar fervura, cozinhar um pouquinho a salsicha e volto com vocês. Bom, gatinhas. Cachorro quente pronto. Salsicha pronto. Bem cozidinha, tá? E eu gosto de bastante molho. Se vocês quiserem, pode deixar secar mais ainda. Eu gosto. Assim, porque o molho... Eu aproveito umzinho, o macarrão e jogo ele dentro. Tá bom? E agora... É só... Saborear. Eu vou desligar o fogo. Colocar no pão. Aí agora vocês fazem como vocês quiserem. Salsicha, ketchup, maionese, queijo ralado, batata. Porque aqui meu cachorro quente... Já está pronto. Será que vocês vão me ver? Olha o meu pãozinho. Olha, meus amores de toquinha. Porque eu acabei de chegar no curso, como eu falei. E vim fazer um cachorro quente para eu tomar café. Então, está aqui meu cachorro quente prontinho. Agora eu vou comer. Certo? Então, uma culinária bem rapidinho. Mostrando a vocês como é que eu faço. A minha salsicha para cachorro quente. Que também serve para comer com macarrão. E fica uma delícia esse tal daqui. Com caldo que vai sobrar. Com macarrão pene. O queijo ralado por cima. Fica uma delícia. Tá bom? Então é esse o vídeo aí. E vamos começar a comer. Quente, 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 quente. Tchau, amores.